Os trabalhos de recuperação das ruas, que ainda estão sem calçamento em Caxias, seguem sendo realizados pela gestão municipal. Na primeira travessa, professor Leôncio Magno, no bairro Volta Redonda, o material começou a chegar. No local, os moradores estão alegres com os cuidados da gestão. O prefeito Fábio Gentil esteve por aqui no último final de semana e garantiu aos moradores que a rua será feita. Para mim vai ser muito bom, porque no inverno, aqui é água e lama, a água dá toda quente, eu e minha vizinha, fica toda no quintal. Em poça, porque não tem pão de escorrer, que é tudo murado atrás. Eu e a água na minha casa e na casa da vizinha aqui, né? Nós passamos um sufoco. Então, botando calçamento, acho que fica melhor, né? Essa melhoria aqui vai dar uma outra vida, né? Vai, Maria, vai ficar beleza. Mas nunca deu certo para ajeitar. Agora o prefeito entrou, ó, vou arrumar. Deu certinho, né? Isso. Já no bairro Mutirão, a rua Edson Vidigal também vai receber os trabalhos de calçamento com o piso Sextavado. Piso que é produzido na Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias está sendo implementado graças a uma parceria da Prefeitura Municipal de Caxias com o Governo do Estado.